... ... ... ... ... ... ... ... O Santos ... principalmente pelo jogador a mais, ficou devendo o futebol melhor em termos de chance e oportunidade de gol. O São Paulo com jogador a menos, agora você joga. Olha o Lucas, olha o que ele está fazendo ali, chegou bem, bateu para o gol, agora passa pelo goleiro. Gol! Lucas para o São Paulo. 45 minutos do primeiro tempo, que jogada que ele fez, né? Essa foi na individual mesmo, você está revendo. Escapou do Durval, foi embora, chegava o Edu Bracena. E aí bateu cruzado, o goleiro Rafael ainda toca na bola, o Pará tentou evitar, mas não deu. E o São Paulo faz 1 a 0 no Santos. Eu queria falar sobre o São Paulo Jota, principalmente da Roberto Lucas e Cícero, com o jogador a menos, tem que individualizar as jogadas, porque o time vai depender únicamente e exclusivamente desses três jogadores. E foi o que o Lucas fez. Chutou o Rafael, defendeu para baixo, o Rafael tomou um efeito contrário, enganou o Pará e entrou. E aí o Rafael tomou um efeito contrário, A informação, alguns jogadores do São Paulo, e esse foi um exemplo clássico, tem que resolver sozinhos, porque ninguém aparece para dar opção, aí o Jean parte para cima, aí o Lucas tenta resolver sozinho, isso aqui é aproximação. E olha o Lucas, levou bem a marcação, Fernandinho desloca a cenária, Lucas vai no lance individual, que jogada fantástica! Agora, gol do São Paulo! É dele, é de Lucas, 27 minutos do primeiro tempo, um gol para o torcedor aplaudir de pé na Arena Barueri, que jogada espetacular do Lucas! Lucas, envolvendo toda a marcação, foi fazendo fila, foi levando para a área, passou pelo goleiro, um toque rápido para finalizar o lance! Fantástico o gol do Lucas! O cracaço ele tinha feito... Mas como nós estamos vendo, o Oeste deu trabalho, o Denis também... O Lucas, principalmente no segundo tempo, ele subiu de produção, porque é que fez um bonito gol, olha o estilo dele... E já tinha jogado bem o primeiro jogo também, né? Tomara que o Lucas volte a boa fase esse ano, hein? O Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas... O Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas... E aí vem o show de Lucas... E aí vem o show de Lucas... Lucas na bola... Chegam dois, chegam dois... Ele escapou... Arrancadas e drives sensacionais... Arrancadas e drives sensacionais... E não reclamam... Para ajudar lá atrás o William José... Aí o Jackson... Busca o lance com o Lucas lá na direita, ele ou a Clayson... Se enrolaram ali, caíram, a Clayson vai para a bola, Lucas briga, ganha o lance... Que jogada no Lucas! Vai para dentro da área, fez um corte, mais um, chama para avançar, batida... Pé, mas Fernando... Espetacular o Lucas! Na base da força, na base da técnica da valentia, ele caiu, perdeu a bola, levantou, recuperou, driblou... Soltou uma paulada que o goleiro pegou... Um dos grandes momentos do jogo com o Lucas aqui em Mirassol... Vai ter esse canteio, o time do São Paulo... Para ajudar lá atrás o William José... Aí o Jackson... Busca o lance com o Lucas lá na direita, ele ou a Clayson... Se enrolaram ali, caíram, a Clayson vai para a bola, Lucas briga, ganha o lance... Que jogada no Lucas! Vai para dentro da área, fez um corte, mais um, chamou para avançar, batida... Pé, mas Fernando... Espetacular o Lucas! Na base da força, na base da técnica da valentia, ele caiu, perdeu a bola, levantou, recuperou, driblou... Soltou uma paulada que o goleiro pegou... Um dos grandes momentos do jogo com o Lucas aqui em Mirassol... Vai ter esse canteio, o time do São Paulo... ...Helena, Maurício... Eu acho que foi, não é um time ruim não, é um time organizadinho... Claro, tem suas limitações, não tem nenhum grande jogador ali, muito abridoso... Mas um time que estava fechadinho na defesa e que ofereceu um teste de informação... Do Thiago Silva confirmado nos Jogos Olímpicos de Londres... O Thiago Silva então vai disputar pela segunda vez nos Jogos Olímpicos... Em 2008, Pequim, o Dunga abriu mão do terceiro jogador com mais de 23 anos... Chamou só o Thiago Silva, que não deu tempo de falar sobre isso... Numa experiência como o Nápoles joga numa espécie de um 3-4-3... Que quando perde a bola, o Lavezzi volta, o Hamsic volta para ajudar e o Cavani fica mais à frente... Não tem alternativa, né... Uma experiência... Não deu tempo de falar sobre isso... Numa experiência como o Nápoles joga numa espécie de um 3-4-3... Que quando perde a bola, o Lavezzi volta, o Hamsic volta para ajudar e o Cavani fica mais à frente... Não tem alternativa, né... Busca o lance com o Lucas lá na direita... Ele e o Acleisson... Se enrolaram ali... Caíram... Acleisson vai para a bola... Lucas briga... Ganha o lance... Que jogada no Lucas... Vale para dentro da área... Fez o corte... Mais um... Chamou para avançar... Batida... Espera... MacFernando... Espetacular o Lucas... Na base da força... Na base da técnica da valentia... Ele caiu... Perdeu a bola... Levantou... Recuperou... Driblou... Soltou uma paulada que o goleiro pegou... Um dos grandes momentos do jogo com o Lucas aqui em Meassol... Vai ter escanteio, o time do São Paulo... O papo pode até tirar o sangue de Lucas... Quero ver tirar a velocidade desse garoto de 19 anos... O Lucas faz umas mágicas de infiltração nas defesas... Nessa, ele tocou para o Borges... Que cruzou para o Neymar... O papo pode até tirar o sangue de Lucas... Quero ver tirar a velocidade desse garoto de 19 anos... O Lucas faz umas mágicas de infiltração nas defesas... Nessa, ele tocou para o Borges... Que cruzou para o Neymar... Só na troca... Igualmente, a Bela tendeu a proteção do Zazá... A gente confere... Tá aí o Mirafol... É o copo... E vamos tirar... Só do jogo... Lucas... Aventou ali pelo meio... Dividiu a Cleio... Se ele leva a melhor... Olha que bela enfiada... Chegou livre já... Só na troca... Ele já puxou para o pé direito... Tocou... Passa pelo Neymar... Só na troca... Igualmente, a Bela tendeu a proteção do Zazá... A gente confere... Tá aí o Mirafol... É o copo... E vamos tirar... Só do jogo... Lucas... Arrentou ali pelo meio... Dividiu a Cleio... Se ele leva a melhor... Olha que bela enfiada... Chegou livre já... Só na troca... Ele já puxou para o pé direito... Tocou... Passa pelo Neymar... E a Argentina pressionando mesmo... Na rebatida... O Cortes dominou... Triplou... E o passe era para o Lucas... Mas o Borges se antecipou... E o Danilo tocou de primeira... Imaginou que o velocista resolveria... Um... Dois... Três toques... Tchau... Lucas... Camisa trocada... Tchau... Malavada... E a Argentina pressionando mesmo... Na rebatida... O Cortes dominou... Triplou... E o passe era para o Lucas... Mas o Borges se antecipou... E o Danilo tocou de primeira... Imaginou que o velocista resolveria... Um... Dois... Três toques... Tchau... Lucas... Camisa trocada... Tchau... Malavada... Lucas... Lucas... Dois a dois aqui... Vai indo o Lucas... Vai indo... Arrisca... GOOOOOOOL!!! Fantástico... 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 Espetacular... O gol do Lucas... Que... Maravilha... Espetacular... Fantástico... Tudo que você quiser colocar para esse gol do Lucas... E o São Paulo vira... Primeira... Três a dois do Ituano... É para aplaudir... Miller... Bem no seu estilo... Partindo com ela... Dominada... E aí... Governador... Especialmente... Krô... E aí... Estou vendo... O encore. E aí... Nós tivemos aí... Que... Crô... Ou... É... A Bú... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL